Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Tema do programa, a Seleção Brasileira. Quinta colocada nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Quem diria, futebol brasileiro, pentacampeão do mundo. Cinco vezes, mas cinco pode estar relacionado à quinta colocação? Nada a ver. Mas para esse tema, vamos conversar com o Wagner Menezes, que é colega, amigo, jornalista, tem um podcast também nas redes sociais. Wagner, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Grande abraço, Rui, prazer pelo convite, estar com você nesse papo. Pena que o assunto é muito triste, analisar esse momento da nossa seleção, né Rui? É verdade, você tocou num assunto que realmente é muito triste. E o telespectador do Arena Esportiva, aqui da TV Alerj, sabe? Porque o telespectador da TV Alerj, das emissoras de rádio, dos jornais, das revistas, das redes sociais, do streaming, enfim, ele está acostumado a ver a seleção vencer. E viu a seleção brasileira ser cinco vezes campeã do mundo, sabe da história. Quem viu 58 na Suécia, quem viu 62 no Chile, quem viu 70 no México, depois 94 dos Estados Unidos, 2002 no Japão e na Coreia do Sul. Penta campeã do mundo com Luiz Felipe Scolari, naquele momento histórico que teve o Ronaldo, ainda fazendo aquele cabelinho do Cascão e tudo mais. Mas de lá pra cá, tivemos vexames, né? Aquele 7x1 da Alemanha, na Copa do Mundo de 14 aqui no Brasil, lá no Mineirão, na mais bela dos horizontes, que eu digo que é a capital mineira, belo horizonte. E aí, só fracasso da seleção brasileira. Ô Wagner, a gente começou com a Copa América, né? Fizemos um fracasso. A seleção, no caso, teve um fracasso. Nas eliminatórias, estávamos em sexto lugar, antes do jogo contra o Equador. Depois veio o jogo com o Equador, subimos na classificação pela vitória, né? Magrinha, de 1x0. E aí veio o jogo com o Paraguai. Caímos da quarta pra quinta posição. Perdemos para o Paraguai pela terceira vez na história. Tudo bem, foi lá. Mas lá a seleção vencia, no Defensores de El Chaco. Ô Wagner, mudamos o treinador, Dorival Júnior, que ajudou o Vasco a sair da Série B para a Série A. Você lembra muito bem disso. Eu estava no jogo com o Vitória, você também trabalhava, à época, pela Super Rádio Tupi. O que está acontecendo com o futebol da seleção brasileira? Não com relação ao futebol da seleção, Rui. É com relação ao futebol brasileiro. O nível, realmente, hoje é muito baixo. Infelizmente, não temos mais aqueles jogadores com qualidade técnica que tínhamos há 20 anos atrás. Isso é uma realidade. Independentemente se nós temos craques ou não, eu acho que até esse termo craque, você pode concordar ou discordar, é muito abrangente. Quem é craque hoje no futebol brasileiro? Qual é o grande craque do nosso futebol? Vinícius Júnior? Pode ser. Mas será que o Vinícius Júnior tem caixa para liderar esse grupo? Um jogador só vai resolver? Eu acho pouco provável. E é por isso, por falta de grandes jogadores que podem desequilibrar, é que o Brasil, no caso a sua seleção, está indo de maior a pior, Rui. É, eu... Você falou do Vinícius Júnior e ele chegou a pedir perdão. Perdão, perdão para mim, eu só peço a papai do céu, a Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço desculpas às pessoas. Mas tudo bem, vamos entender assim do Vinícius Júnior. Mas a cada Copa do Mundo, a imprensa sempre foca no jogador. Eu lembro muito bem que na Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, o foco quem era? Romário, porque foi aquele que em 93, um ano antes, no Maracanã, conseguiu classificar o Brasil diante do Uruguai. 2 a 1, Romário deu show. Aí ficou aquela dupla, Romário e Bebeto. Bebeto e Romário. Aí tivemos a Copa do Mundo de 98. Problema do Ronaldo, fenômeno. Edmundo entrou, né? Para substituir o Ronaldo que passou mal. Teve crise de epilepsia. Aí, 2002, pentacampeã do mundo, Japão e Coreia. Também estávamos lá, eu e você. Aí, o foco foi no Ronaldo. Aí todo mundo endeusava o Ronaldo. Depois veio 2006, aquela coisa horrível, a Copa do Mundo da Alemanha. 2010, África do Sul, a mesma situação. Aí veio 2014, aqui no Brasil. Goleada diante da Alemanha, 7 a 1 em Belo Horizonte. Tivemos 2018, a Copa da Rússia. Depois, a Copa do Catar, 2022. Wagner Menezes, mas não aparece, não aparece ninguém para poder... A gente tem um foco? Porque o Vinícius Júnior, quando estava aqui, era o foco. Depois foi o Hendrick, garoto de 17 anos, que foi embora. Foi para o Real Madrid. Agora o foco é o Estevam, do Palmeiras, convocado pelo técnico Dorival Júnior, junto com o Vinícius Júnior. Então, eu pergunto para você, cadê esse craque? Por que não temos? O que está diferenciando para que o futebol brasileiro não tenha um foco como o Romário, um foco como tínhamos com o Ronaldo? Isso recentemente, para não dizer década de 70, década de 60 e lá para trás. Vai, cara. Vamos lá. Você falou do Romário, você falou do Ronaldo, até citou o nome do Bebeto. Isso. Você esqueceu, mas vamos acrescentar o nome do Ronaldinho Gaúcho. Beleza. Ou seja, jogadores diferenciados. Esse é o detalhe. Hoje, quem é o jogador diferenciado? Qual é o jogador que pode hoje fazer a diferença? Porque quando o conjunto, você não tem esse conjunto, até porque seleção, não só a brasileira, mas todas elas, mas quando você pega a seleção brasileira, onde alguns jogam na Espanha, outros na Itália, outros na Alemanha e tudo mais, e se reúne três, quatro dias antes para dois jogos internacionais, você não tem conjunto. O treinador não tem como preparar a equipe da forma tática que deveria ser. Então, quando você não tem conjunto, o que prevalece? A individualidade, a categoria. Quando a categoria não vem, o time padece, Rui. É simples, é matemática pura. Dois mais dois, quanto é, Rui? São quatro, né? Até o presente momento, são quatro. Então, basicamente, é essa. Não, tudo bem, Fábio. A receita, a conta, não bate. Não, olha só, eu entendo você. Mas quando você diz que reúne a seleção, e aí eu não vou falar só da seleção brasileira, as outras seleções também se reúnem. Dois, três, quatro dias. E a seleção teve tempo para treinar agora, Fábio. Eu acho que não tem desculpa para a seleção brasileira, porque as outras também. A Argentina é a líder, a Colômbia é vice-líder, Wagner. Desculpa, não tem, Rui. Isso aí realmente não tem. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O nosso nível técnico é muito baixo. O nível técnico do futebol brasileiro é baixo. Você citou jogadores diferenciados. Não temos mais esses jogadores diferenciados. Então, fica complicado você apostar na falta de conjunto e na falta de qualidade de um cara que chama para si a responsabilidade. Joga a bola em mim e eu resolvo. Só que não acontece, Rui. Mas pera lá, Wagner. Você vai tirar o mérito do Vinícius Júnior? Não, de forma alguma. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Não. O Estevam está começando agora. Eu sei. Mas e do Hendrik, que também está começando agora e todo mundo falava dele do Palmeiras? Mas o que acontece, Rui? A mídia, principalmente, porque não tem essa de torcida. O torcedor brasileiro, se você fizer uma enquete na TV Alerj, na rua, qual é a seleção brasileira? Qual é o time? Escala a seleção brasileira. Ninguém sabe, Rui. É verdade. O povo não sabe o que é a seleção brasileira. Não tem ideia do time. Se você fizer uma enquete melhor ainda, talvez eles nem saibam o que é o treinador. Para você entender o desinteresse da população. Eu estou falando no Rio de Janeiro, mas isso é no Brasil inteiro. É, porque a gente, quando fala o Rio, porque a gente vive aqui no Rio de Janeiro, mas você falou uma verdade. A nível Brasil. Porque, depois do jogo contra o Paraguai, eu vou dizer para o telespectador da TV Alerj, telespectador que está nos assistindo aqui no Arena Esportiva, eu senti que veio pancada de tudo que é lado. Seja do colega do Norte, seja do colega do Nordeste, do Centro-Oeste, daqui da região Sudeste e da região Sul do país. É uma unanimidade. A seleção brasileira deixou a desejar há muito tempo. Não foi só agora contra o Paraguai, não, Wagner. Não foi só agora contra o Equador, não. Ela está deixando a desejar. E aí? Desde o 7x1. Isso. A partir do 7x1, a relação população brasileira e seleção começou a esfriar. Começou a esfriar lá atrás, primeiro porque os craques começaram a jogar na Europa. Ok. Existia um distanciamento. Depois do 7x1, o interesse da população na nossa seleção foi diminuindo ao passar dos anos. Como nenhuma outra grande conquista aconteceu, é só você ver aí, se você pegar os índices, a audiência da emissora que transmite os jogos da seleção vem caindo a cada partida. Não tem mais aquele interesse de acompanhar o jogo da seleção brasileira na TV, Rui. Eu acho, Wagner, eu acho isso muito triste. E falo isso também para os nossos telespectadores. Porque eu me lembro muito do Zagallo. A gente teve, eu, você, os outros colegas aí que ainda continuam fazendo a cobertura da seleção. Nós tivemos muito contato com o Zagallo. Infelizmente, nos deixou. E o Zagallo encarnava, e eu digo para você que até agora encarna, o verde e amarelo. Que ele é que lançou isso, o verde e amarelo da seleção brasileira. Tem que ter amor, tem que ter vontade de jogar. Porque o Zagallo foi campeão, bicampeão como jogador, 58 e 62. Foi campeão como técnico, em 70, no México. Como assistente do Parreira, em 94. O Zagallo estava lá. Então, a gente falar de seleção, a gente tem que relacionar, Wagner Menezes, também, seleção e Zagallo. E o chamado verde e amarelo. E eu, de todos esses treinadores, com o Tite, duas Copas do Mundo. Depois veio o Fernando Diniz, né? Ficou lá no experimento, na experiência. E agora o Dorival, que eu gosto do Dorival como treinador, Wagner. Mas eu não sinto esse espírito de seleção. Você tem a mesma opinião? Tenho. O espírito de seleção começou a se perder, se você for voltar no tempo, na Copa do Mundo da Itália, em 1990. Por quê? Em 90, foi uma vergonha o lado externo da seleção. É verdade. Primeiro, se você voltar no tempo, nós tínhamos um jogador que era casado com uma chacrete. E ela fazia shows em cunha elétricos, em haste, enquanto ele estava concentrado. Você lembra disso. A cabeça do cara virava. Dois, nós tínhamos o interesse de vários empresários em começar a levar nossos jogadores para a Itália, para a Europa. Foi aí que começou o boom de jogador brasileiro jogando do outro lado do mundo. Então, eles estavam na concentração assinando pré-contratos com clubes italianos, principalmente. É verdade. Ali começou essa falta de amor à seleção e sim ao bolso, ao dinheiro. Em 94, foi uma Copa típica, porque, você lembra, um calor tremendo nos Estados Unidos. As seleções europeias tropeçavam por causa do calor. O Brasil sobrou fisicamente. É uma verdade. Tecnicamente, também tinha um, dois, três jogadores que faziam a diferença. Mas tanto é que todo mundo falava, a seleção brasileira não é igual a de 70, não é igual a de 82, mas ganhou a Copa. Tanto é que o Parreira lançou aquela frase, gol é um detalhe. É o detalhe. E aí tem aí. Em 98, chegamos à final. Perfeito. Em 2002, o Filipão controlou aquele time. Chegamos para ganhar a Copa por causa do Filipão. É claro que o Ronaldo foi o destaque e tudo mais. Em 2006, aí começou a lanvança financeira. Você estava comigo em Vex, na Suíça, e você há de se lembrar o seguinte. A seleção ficou num castelo. Um castelo na Suíça. Depois foi para um outro castelo na Alemanha. E aí como é que você vai entrar e jurar jogadores que ganhavam milhões de euros durante 40, 50 dias? É o período dele de férias. O amor não existe. O amor só tem. Olha o bolso, Rui. Na La Plata. Wagner, daqui a pouquinho a gente vai voltar no segundo tempo aqui do Arena Esportiva para a gente tratar desse assunto de seleção brasileira, porque é um assunto que interessa não só a nós, mas ao torcedor brasileiro, aos nossos telespectadores. Afinal de contas, o Brasil é o único pentacampeonato mundial. Já, já a gente volta aqui no Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva. Estamos de volta para tratar seleção brasileira deste assunto. É um assunto bem palpitante. E nós temos aqui o Wagner Menezes, colega, amigo, jornalista, de várias jornadas a nível nacional e a nível internacional, também com a seleção brasileira. Ô Wagner, você disse que o que fala mais é o La Plata, o bolso? Sim. Mas esses caras que estão aí na seleção brasileira, eles têm que lembrar que o Brasil é o único pentacampeonato, o único que tem cinco títulos mundiais. E agora, em outubro, tem mais dois jogos da seleção brasileira. E esses cinco títulos mundiais eu vou relacionar agora, eu sei que nada tem a ver, mas vou dizer assim, cinco títulos, quinta colocada. Éramos sexto, pulamos para quarto, poderíamos até terminar a rodada, dependendo da combinação de resultados e se tivéssemos vencido também o Paraguai, a seleção terminaria em primeiro lugar. Mas aí caiu de quarto para quinto e está ali paradinha, paradinha na quinta colocação. Eu agora não me recordo o nome, foi na entrevista coletiva, ver se você me ajuda, um jogador experiente, está há 12 anos lá fora, três ou quatro temporadas, e ele disse que a CBF tem culpa nisso, porque fez experiência, fez experiência com o Fernando Diniz, quando já deveria ter focado num treinador. Aí queria, lá de fora, treinador, porque vai, porque não vem, não sei mais o que, pé, 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 e acabou que não veio. E aí focou no Fernando Diniz. O Fernando Diniz fez um bom trabalho do Fluminense, depois caiu. E aí a seleção continuou caindo. Está aí o Dorival, que não consegue dar liga nessa seleção, esses dois jogos aí que a seleção vai ter pela frente, Wagner. O Brasil que vai jogar no dia 10 de outubro em Santiago, vai pegar a seleção do Chile, e depois vai pegar o Peru em Brasília, no dia 15 de outubro. Perspectiva para esses jogos? Vamos lá, independentemente do jogo, eu acho o seguinte, são duas partidas teoricamente fáceis, teoricamente fáceis. Se você levar em consideração a seleção que vem... Pera lá, pera lá, Wagner, você disse teoricamente, você está lembrando daquela época boa da seleção. Pera aí, Wagner, eu sou o quinto colocado, Wagner. A seleção chilena, a seleção chilena tem poucos jogadores novos, né? A base dela é sempre aquela já tradicional, que já está na seleção há mais de 10 anos. O que a gente pensa é que o Brasil antigamente iria conquistar os 6 pontos. Hoje não dá para cravar. O meu medo maior é se o Brasil não ganhar do Chile. Empatar, por exemplo, jogando mal. Vai vir com pressão para enfrentar o Peru no Brasil. O público de Brasília não é um público acostumado com o futebol. Principalmente com o da seleção. Ou seja, se o gol demorar a sair, porque o público de Brasília quer ver o espetáculo. O público que gosta da seleção, que vai ver o jogo da seleção, na verdade, é para tirar selfie e postar em rede social. Esse é o público hoje que vai ver o jogo do Brasil. É igual o público de Rock in Rio, Lula Palooza. Ninguém vai ver o show. Eles querem tirar foto. Foto estragamável, como eles chamam agora. É o termo da moda. Então, o que acontece? Não ganhou do Chile. Pega o Peru em Brasília. É um público que não está acostumado com o futebol. Quer ver espetáculo. O gol não sai em 30 minutos. Começa a vaiar. Pressão. Eu tenho medo. É que o Dorival não vire 2025. Você sabe que eu já pensei nisso, Wagner? Até para o nosso telespectador, aqui da TV Alerja, eu já pensei nisso. Porque a instabilidade administrativa da CBF é muito grande. Tentaram dar uma pernada de anão no Ednaldo Rodrigues. Aí não conseguiram. Chamada oposição, até mesmo aqueles que estavam com ele e saíram da diretoria. Não conseguiram. Aí ele colocou o Fernando Diniz. Aquela instabilidade da inexperiência do Fernando Diniz. Ah, mas o Dorival também nunca foi técnico de seleção. Perfeitamente. Mas o Dorival, Wagner Menezes, tem muito mais experiência. Dorival foi técnico de base em clube. E pela trajetória dele tem um trabalho muito mais vitorioso do que o do Fernando Diniz. Eu pergunto para você, aquela história, Ancelotti, não sei mais o quê. E pepepe, treinador lá de fora. Tem que trazer treinador de fora ou você tem a opinião que tem treinador bom aqui? Não, aqui tem treinador bom. Existe uma corrente da imprensa. Porque a opinião pública não sabe se o treinador A é bom, se o treinador B é bom. Eles vão, infelizmente, de acordo com o que é divulgado em rede social. O grande público. Independentemente se vai ser o Rui Guilherme, o Wagner Menezes, o Ancelotti, o Dorival, qualquer treinador tem que fazer o time rodar. Um técnico estrangeiro num clube de futebol, normalmente, normalmente, demora muito até fazer esse time jogar bola. Você sabe disso. Ah, porque o Abel Ferreira sabe tudo e está com o Palmeiras. Ele está com o Palmeiras há quanto tempo, Rui? Sim. O início dele não foi tão bom assim. É verdade. Agora, a diretoria do Palmeiras deu tempo a ele para fazer o trabalho. Fernando Diniz fez um trabalho maravilhoso no Fluminense. Chegou, ganhou, conquistou títulos. Ah, vamos levar para a seleção. Seleção é diferente. Não é porque é seleção, é porque você tem que saber trabalhar com pouco tempo. E aí, será que o Fernando Diniz, que é um treinador a longo prazo, vai conseguir trabalhar a um curtíssimo prazo de cinco, seis dias? Não conseguiu. Será que o Dorival, que fez muito sucesso no Flamengo e no São Paulo, vai conseguir? Acho pouco provável que você tem que também entender o que é a seleção. Os jogadores têm que entender e o treinador também, Rui. É, Wagner, eu concordo com você. E para o nosso público aqui, nosso público-alvo da TV Alerj, eu vou também tratar não só do treinador. Se tem craque, se não tem craque ali dentro das quatro linhas. Mas o Dorival também enfrentou problemas de cortes na seleção brasileira. Ele chegou a perder o Ian Couto, que foi o primeiro a ser cortado. Depois perdeu o Savinho. Depois perdeu o Pedro, que vai ficar parado aí quase um ano, né? A operação do joelho. Repete os nomes. Hein? Repete os nomes. O Brasil perdeu o quê? Ian Couto. Savinho. Ian Couto? É. Savinho? Isso é brincadeira. Mas peraí, Wagner. Isso que é, Wagner. Vamos finalizar o programa agora, Wagner. Mas peraí. A gente não pode lamentar a ausência do Ian Couto. O Savinho, não sei quem é o Savinho, Wagner. Mas ele estava convocado. Esses aí estavam convocados, Wagner. Eu estou falando de jogadores. Eu duvido, Rui. Faz uma enquete aí na Rio Branco, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e pergunta. Aonde joga o Ian Couto? Tem que botar a caixa. Pega uma foto do Ian Couto. Tem que botar a caixa. Ô, Guilherme, você vai ser conhecido pelo seu passado em televisão, agora na TV Alerja também, né? E o Ian Couto, ninguém sabe quem é. Se soltar ele na presidente Vargas, ninguém tira foto com ele, Rui. Mas tem que botar o crachá, esse cara, crachá, cara, crachá. E o nome com letras garrafais. Isso também ninguém sabe. E de preferência com camisa da seleção e calção. Então, deve tentar entender que ele é jogador. Ó, mas aí teve o Éder Militão. Esse já era mais conhecido, porque o Tite andou convocando muito, muitas vezes. Não, você não é muito a favor de rede social. O Éder Militão, recentemente, aparece mais no Instagram, por causa de relacionamento e briga pela filha, do que jogar futebol, Rui. Os caras hoje estão mais preocupados com o número de seguidores. Antigamente, quando o cara era atacante, pô, estou preocupado com a artilharia. Hoje, não. Quero saber o meu número de seguidores que aumentou na semana, Rui. Por isso, Wagner Menezes. Aí eu falo também para o nosso telespectador. Eu faço críticas às redes sociais. Porque esse negócio, ah, o fulano tem dois bilhões de seguidores, um milhão de seguidores. Mas, meu amigo, ele às vezes agride, às vezes não, na grande maioria, agride a língua portuguesa. Agride Camões, agride o Aurélio Buarque de Holanda. Agride o professor Sérgio Nogueira, no qual eu conheço, torcedor do Colorado. Professor Pasquale. Então, não tem jeito, meu querido. Então, hoje, as redes sociais, é isso aí que você disse. O Militão está preocupado lá com o negócio da filha. Mas ele tem que estar preocupado, é com a profissão dele, como jogador de futebol, Wagner. Ele tem que estar preocupado, é focado naquilo que ele faz. Qual é a profissão dele, né, jogador de futebol? E aí? É, por exemplo, quanto tempo o Neymar não joga, Rui? Ih, já... Chuta aí. Sei lá, nove meses? É, eu acho que é um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. Nesse período, ele já teve uma filha. É. Descobriu que tem uma outra filha na Hungria. Passeou de iate. Passeou de iate. E aí, entendeu? Então, o Neymar continuou na mídia? Continua. É o cara mais visto na mídia. Jogador da seleção brasileira, continuou sendo o Neymar, que é um dos maiores líderes em termos de visualização no mundo. Mas ele só aparece assim, porque descobriu um filho aqui, foi pai ali e por aí vai, Rui. Você imagina, quando ele ficar velhinho, vai ter que fazer a herança, a partilha. Dinheiro não vai ser problema, para ele pagar os emolumentos, né? Não, não, para botar lá o carimbo, aquele selinho, não vai ser problema. Mas imagina, se ele esquecer de um, vai dar problema, né? Na herança, no futuro, a gente faz esse tipo de brincadeira. Porque... Agora, basicamente, eu acho que a redenção dele vai ser a Copa. Mas será que ele vai à próxima Copa? Essa é a pergunta que eu ia fazer para você. Você acredita que ele vai à próxima Copa? Que ele vai estar preparado? Não, ele vai. Eu duvido se ele não voltar a jogar até lá. Qualquer treinador que seja, vai ser obrigado, obrigado a convocá-lo. Se ele vai render ou não, é um ponto de interrogação. Mas vai ser obrigado a convocá-lo por quê? Ele vai ser o consultor da seleção brasileira? Ou vai ser jogador? Porque eu vou falar a verdade, né? O Neymar pronto, pronto que eu digo é o seguinte, pronto para entrar em campo, não estou falando dele jogar bem ou não. Ele é um jogador midiático. Sim. E a organização da Copa do Mundo precisa ter jogadores midiáticos, que são conhecidos no mundo inteiro, até para as ações comerciais. Seleção brasileira é classificada. Nem que seja em último lugar, o Brasil vai à Copa. Porque se não for à Copa, aí eu não quero nem imaginar o que vai acontecer. E isso, sendo sacramentado, o Neymar é obrigado a ir também, né, Rui? Sim, concordo com você. Agora, para a gente encerrar, Wagner, eu vou te fazer uma pergunta, que eu já estou preocupado com essa pergunta, porque eu já vi pessoas comentarem isso nas ruas. E não é só aqui, não. Por onde eu ando? No interior de Minas, na capital, São Paulo, tudo mais, com amigos de vários estados, até em conversas, também pelo telefone, pelo celular. Você acredita que a seleção vai à Copa do Mundo com este futebol que está apresentando? E aí, eu estou fazendo... Pera, espectador, estou fazendo essa pergunta ao Wagner, que também é um colega experiente. Vai. A seleção vai à Copa do Mundo. Vai à Copa do Mundo. Se você me perguntar, vai ser em primeiro? Não sei. Segundo, terceiro, última vaga? Talvez. Mas que vai à Copa, vai. Porque também temos outros interesses. O Brasil não ir a uma Copa é um prejuízo absurdo para a FIFA. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Itália. A Itália não foi à Copa, realmente. Não tinha bola para ir para a Copa. Não foi. E a FIFA amargou o prejuízo pelo fato da Itália não ter ido. Você imagina se o Brasil também não for. Porque a gente só fala no futebol, no time. Mas tem outros aspectos econômicos. Porque tem a venda de direitos de transmissão de TV. É uma fortuna. TV, rádio, internet, streaming. Se o Brasil não for, a FIFA perde uma fortuna. Dois, turistas brasileiros que moram fora do país, que querem ir para os Estados Unidos para ver a seleção. Não vão. E por aí vai. A perda é muito grande. No aspecto, money money. É verdade, Wagner. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Arena Esportiva. Porque esse tema da seleção brasileira está sendo muito comentado aí fora, Wagner. Obrigado aí mais uma vez pela sua presença. Obrigado pelo convite. E espero que você me convide de novo. Ou antes dessa rodada em outubro, ou depois da rodada para ver o que vai acontecer, Rui. Com certeza. Wagner Menezes, você tem cadeira cativa aqui no Arena Esportiva. Contamos com a presença do Wagner, jornalista, experiente, colega, amigo, para tratar do tema seleção brasileira. E você pode acompanhar tudo através também do nosso site, www.alerge.rj.gov.br. Pelas redes sociais também, além da TV aberta no canal 10.2 e também no canal da NET, o canal 12 da NET. Tudo isso você acompanha na TV Alerge, o Arena Esportiva e toda a programação. TV Alerge, o canal do povo.